Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Rezinha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o anime chamado Nossa Guerra de Sete Dias. Bom pessoal, Nossa Guerra de Sete Dias é um anime em longa metragem que foi lançado originalmente lá em 2019 e que agora está disponível no HBO Max. Sendo assim, como eu estava com vontade de assistir um filme mais leve hoje, algo mais tranquilo, resolvi dar uma chance para esse anime, já tinha escutado falar um pouquinho sobre ele e agora eu quero compartilhar minhas impressões com vocês. Sendo assim, eu peço para vocês se inscreverem no canal, se você não é inscrito ou inscrita, faça parte aqui do Rezinha de Minuto, deixe o like no vídeo aí para fortalecer o trabalho, sempre é muito importante o like de vocês e dê uma olhadinha na descrição porque lá tem minhas redes sociais e o link para os meus livros. Sendo que eu também vou deixar o link para um novo conto que eu publiquei recentemente chamado O Contorno da Escuridão. Se você está assistindo esse vídeo na data de publicação dele, aproveita porque o e-book do conto está de forma gratuita lá na Amazon. Isso até o dia 27 de setembro. Se você estiver assistindo depois, você pode ler de forma gratuita através do Kindle Online Metric ou você também pode comprar o e-book que custa apenas R$ 1,99. Espero que vocês dêem uma chance para o meu conto, é um conto de terror e espero que vocês gostem, beleza? Sem mais delongas então, vamos começar. Aqui a gente vai acompanhar a história de alguns jovens, mais especificamente o nosso protagonista chamado Mamoru. Ele é um adolescente, está ali no colégio, deve ter em torno dos seus 15 anos de idade e ele está passando por um dilema porque ele é bastante retraído, ele não conversa muito com seus colegas de classe, porém ele tem uma amiga que ele conhece desde o jardim de infância e ele guarda muitos sentimentos por ela, ele é apaixonado por ela, mas não tem coragem de revelar isso. Mas ele não tem muito tempo para tomar alguma atitude ou não tomar porque essa sua amiga, a pessoa por quem ele é apaixonado, que no caso é a Aya, ela está prestes a se mudar para Tóquio, eles moram ali meio que numa cidade interiorana e ela vai se mudar para Tóquio devido ao trabalho do pai, que é um político muito importante, esse tipo de coisa. Enfim, devido a essa necessidade de tempo curto, já que ela deve se mudar em poucos dias, ele acaba sugerindo para ela que eles fujam, mas não necessariamente fugir para nunca mais voltar, mas apenas para poder passar um tempo juntos, principalmente para poder passar o aniversário dela de forma conjunta, porque se ela fosse para Tóquio, o aniversário dela não estaria mais ali. De início, a ideia dele era que fosse apenas os dois, porém, isso acaba aumentando, já que ela vai chamando cada vez mais gente e eles acabam indo num grupo maior e com pessoas diversas, adolescentes diversos, para uma espécie de carvoeria que ficava abandonada ali no meio de um bosque. E dentro desse local, eles vão ter algumas complicações, principalmente por causa de uma garota que eles vão encontrar lá, no caso uma garota muito menor, que deve ter ali seus 9 anos de idade e que está ali por causa que ela é uma imigrante ilegal. Basicamente, é essa a sinopse, como a história se desenrola, aí eu vou deixar para que vocês assistam. Agora, vamos comentar um pouquinho para saber como que esse filme funciona, quais são os pontos positivos e negativos. Aqui, eu diria que a gente tem um filme bastante singelo, né? Porque ele é simples em vários aspectos, ele é simples na animação, ele é simples no roteiro, ele é simples nas mensagens que ele quer passar. No sentido de simples, é no bom sentido, não estou falando de forma pejorativa. É o simples no sentido de que ele não se aprofunda, ele não é tão denso em nenhum aspecto, porém, ele faz tudo isso de uma maneira bem confortável, de uma maneira bem gostosinha. É aquele tipo de filme que você assiste, ele não vai te impactar, você não vai lembrar dele, né, para o resto da vida, mas que vai ali te entreter durante uma hora e vinte, que vai te deixar feliz, vai te deixar bem confortável enquanto assiste. Por quê? Como eu falei, a animação, no geral, não tem nada de especial, ela não tem nenhum estilo próprio, ela não enche os olhos, mas ela é bem feita, o 3D e o 2D conseguem coexistir de maneira fluida, obviamente, se percebe quando utilizado 3D, mas, no geral, consegue existir bem, né, coexistir no caso. O roteiro em si é o roteiro, novamente, simples, eles vão passar carboeria, vão enfrentar problemas lá dentro, pessoas vão querer tirar eles de lá, e eles vão tentar confrontar essas pessoas ao longo de sete dias, como é o nome do filme, né, a nossa guerra de sete dias. Então, é um argumento simplório, que aí, quando se passando os dias, eles vão só tentando sobreviver nesse sentido. Tem um pontinho ou outro, principalmente, de questões sociais que são abordadas, como a questão, né, da garota que está lá dentro, que é uma imigrante ilegal, tem questões, por exemplo, como bullying, tem questões como representatividade, né, LGBT. Então, tem bastante coisas interessantes, como eu falei, nada super aprofundado, mas, no final das contas, o filme consegue passar sua mensagem. Uma mensagem de respeito, uma mensagem de como, né, é importante a gente manter uma essência da juventude, porque, muitas vezes, quando a gente fica adulto, a gente fica mais egoísta, ou a gente fica mais hipócrita, esse tipo de coisa. O filme consegue trazer esses dois aspectos, a questão da juventude, da rebeldia, da ingenuidade, né, da sinceridade que muitos dos adolescentes têm, permitem que eles passam por vários problemas, e cada um dos personagens aqui tem um problema específico, ou, em contrapartida, né, mostra os adultos de uma maneira muito mais, digamos assim, corrompida, digamos assim, pela sociedade. Cada um dos adolescentes tem esses problemas, nenhum deles são super aprofundados, novamente, mas são ali, pelo menos, mostrados, são contextualizados, então, acaba funcionando. Enfim, Nossa Guerra de Sete Dias é um anime, digamos assim, singelo. É um anime simplório, porém, no bom sentido. Consegue entreter, consegue agradar e passar mensagens legais. Não vai ser um anime memorável, mas pra você que curte um anime, curte um filmezinho, um filmezinho até um pouco mais curto, ali com uma hora e vinte minutos, quer assistir de forma despetenciosa, pra passar o tempo e sentir que assistiu algo legal, divertido, dê uma chance para Nossa Guerra de Sete Dias, que eu acho que pode valer a pena. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso. Gostaria de contar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha, se puder. Porque tudo isso ajuda muito, faz o canal crescer no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição, pra poder me seguir no Instagram, conhecer os meus livros e o meu conto que eu tô lançando agora. E também é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.